o olá meus amigos tranquilos gente voltei aqui novamente com mais um vídeo é uma dica né às vezes quem sabe você tá com a tv aí da mesma marca mesmo modelo não precisa ser o mesmo modelo não basta ser a mesma marca e o modelo prático de parecidos é parecido assim não parece ser engenharia igual mas sendo com essa plaquinha aqui para ver você tá com essa placa aqui que ela pode reduzir não tá sabendo né então eu vou passar para você essa dica especial aonde reduzir estamos aqui na televisão tava queimado led e tinha queimado dois leds só só para nação que vem aqui ó para só de 32 polegadas passar para vocês o modelo para vocês o modelo dela o modelo é esse aqui gente ó aqui ó o televisor de lcd led né panasonic modelo tc tc l que 2b 6b tá vendo aqui tá vendo aqui gente o modelo tc l que 2b 6b é o modelo dessa danadinha né tc l que 2b 6b é o seguinte meus amigos ela vou lá para vocês ela queimou o led só que mudou o led agora meus amigos meus amigos velho é o seguinte eles estão todos podre produtos podem pegar nos led ó ó e bagaça ó ó e bagaça os atorinha os prismas quando eu abrir essa bicha tudo solto sempre a vida lg e esse aqui agora para na sony 21 é 3 barramento de 7 led 21 led e motor led aí eu ia trocar o 2 led mas eu vi que não ia aguentar botar 2 led de novo e o mesmo de led bom bom não aparecendo bom mas tudo ressecado quando os led estão em boas condições você pode botar tem nadinha aí eu fui coloquei um kit de 7 led também como este como esse aqui ó 7 led só que diferente a gente vai arruma um desses refletor aqui ó do mesmo parecido você pode recortar e fazer não importa importa que você bota também a fita do burafácio também por baixo só tem uma dura faça aqui dessa bem fininha bem fininha do burafácio que eu tenho dessa da boa então você tem que optar para esse serviço certo agora uma bancada de barramento e olha gente o barramento aqui é outro você vê aqui ó o só que a de original é esse lá dentro tá desligado viu eu não mexi não aqui é o afiação do do barramento que eu coloquei aqui ó e ela só com dois povos positivo negativo aí você tendo aqui ó a redução é aqui ó bem ao lado aqui ó e eu vou ter essa bancada aqui ó de 8 resistência para tirar 4 eu acho que tinha 4 acho que fica bom